Fala, galera! Beleza? E sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft! Nossa linda e amada série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.17 E no vídeo de hoje, minha gente linda, nós vamos conseguir um dos itens mais caros e mais caros do servidor Literalmente por um preço ultra barato, fácil e de boinha de pegar Basicamente, hoje nós vamos atrás da cabeça do Kotox E o item da cabeça dele com a skin dele é um item que ele literalmente não vai liberar pra ninguém Porém, eu consegui negociar com ele um preço justo Sem ter que oferecer a minha cabeça em troca, porque ninguém tem ela e ninguém vai ter Meio que ontem eu desloguei no servidor, bem aqui E na hora que eu loguei, eu percebi que literalmente a placa de lindão estava apontada pra mim Por mais que seja mentira, né? Mas... Gente, segue eu no Instagram aproveitando? Sei lá, do nada assim, do nada Mano, eu não, uma bigode não tá aparecendo daqui Ah, tá, menos mal Por uns segundos eu falei, ué, sumiu uma bigode? Mas tá Enfim, já que a gente vai precisar pegar a cabeça do Kotox no vídeo de hoje É uma coisa que vai dar um certo trabalho Então, vamos começar já, que a gente não tem tempo a perder definitivamente Tá, e pra quem não viu no último episódio, o negociar com o Kotox É... Faz mais sentido eu ter negociado nesse episódio, né? Só que eu negociei ontem E agora é muito cedo Eu gravo o vídeo de manhã Eu não acho que ele vai entrar de manhã pra isso Então, eu vou falar pra você que a gente negociou Pra caso você não tenha visto o vídeo de ontem Mas se você não viu Passa aqui embaixo na descrição Que tem a playlist com todos os episódios de TopCraft Vale muito a pena você assistir Porque tá muito boa a série Mas o que a gente negociou foi uma armadura de neleirita Encantada completamente Com encantamentos bons E na cabeça do Kotox É um item caro pra mim Mas... Pra qualquer pessoa Mas na realidade É... Pra minha sorte Eu tenho um método pra conseguir todos os itens de boas Então não vai ser caro Vai ser até de boas E eu tenho que reformar aqui Mas eu falo isso toda vez Alguma hora eu abro live reformando Pra conseguir os itens do Kotox Primeiro eu tenho que ver o que eu tenho Eu sei que tá muito desorganizado o meu item Mas fazer o que, né? Desculpa, gente Ó, eu tenho uma barra de neleirita que a Ayumi deu Já vai adiantar um pouquinho Eu tenho alguns livros de remendo Que também vai adiantar um pouquinho esse processo E eu tenho esse disco musical Que eu tenho que entregar pra Cherry Então deixa eu já separar ele pra gente levar já Tá, isso aqui é meio que um kit de cura de aldeão Eu não tenho porque deixar ele aqui Já que a gente só usa o aldeão aqui Então vamos jogar nesse bão aqui Daí a gente vai ter mais uma Shulker Box livre Isso é bom E ó, aqui tá as coisas que a gente usou no último episódio Então temos aqui 12 negócios de neleirita 12 distrito ancestral Se eu não me engano Eu posso colocar essa vara de blaze aqui como combustível Não tenho certeza Tenho, boa Tá, deixa aqui E agora eu vou precisar de ouro Tá, é muito irônico o fato de eu ter uma farm de ouro Mas eu não ter ouro Ah, eu tenho um pouco aqui Depois eu deixo minha farm gerando Tá, então agora é meio que esquentar E a gente começar as coisas Hoje vai ser um dia interessante Sem falar que, sinceramente Eu tô pensando aqui Eu acho que eu preciso falar com o Jazz Ghost Tá rolando algumas coisas Então eu vou entrar em contato com ele Pra gente conversar Porque eu acho que eu tenho que falar com o Jazz Tá na hora de falar com ele Colocar as cartas na mesa Tem muita pessoa falando que ele tá um traidor De pessoa falando que ele é aliás De pessoa falando que ele é traidor do Apu Que ele é do Apu Eu tenho que descobrir isso Então eu vou ter que conversar com o Jazz Mas em breve Aliás, então, né, Drita Esquenta aí Que enquanto isso Galera, eu queria pedir pra todo mundo Se inscrever no canal E deixar o gostei desse vídeo Que é muito importante Então, ó, desce aí, ó Deixa eu gostei Que esse vídeo chegar aqui, ó Mano, se esse vídeo Esse em específico Chegar a 35 mil gosteis Pode demorar Pode ser hoje Pode ser amanhã Pode ser aqui um mês Eu posto 3 vídeos de meia hora no dia É isso Lá, J, promessas E eu cumpro as promessas Aliás, olha que legal isso aqui, gente Nesse exato momento Falta coisa de 1.070 inscritos Pra 600 mil, mano Que da hora Falta um pouquinho menos agora Então, galera Na moral Se inscreve pra ajudar E se quando eu estiver vendo esse vídeo Já tiver chegado a 600 mil Se inscreve também Que nós temos que chegar a 700, mano Bora Falta só um Falta só um Se inscreve Bom, nossa senadorita já esquentou Então vamos aqui Joga pra cá E temos 4 barras Basicamente, a gente já tem barras Suficiente pra fazer uma armadura Depois eu vou ter que pegar mais barra Por causa que eu tenho que arrumar um bagulho pro Delete Mas, tanto faz Tá Ah, e se você não tá entendendo Por que a gente conseguiu negrita tão fácil É porque você realmente não tá assistindo o canal Então passa no último vídeo Que do mesmo jeito que eu, Lajota Quebrei o valor do diamante no servidor Fiz diamante e começava a valer praticamente nada Eu vou fazer a mesma coisa que é negrita A gente, o vídeo que você vai entender melhor Enfim, ó Vamos fazer uma armadura completa de diamante aqui, né Precisa de 24 diamantes Ó, eu vou ensinar vocês O jeito mais rápido de fazer uma armadura de diamante completa Ó, você faz aqui, ó Bota Beleza Outra bota e colocam aqui E faz o terceiro aqui pra fazer a calça 1, 2, 3 Prontinho Foi, rapidão, né Ele também faz o peitoral normal Não sei se você vai usar isso alguma vez na vida Se tem alguma utilidade Mas, tá aí, tá aprendendo Agora a gente vem aqui, guarda essa shulker E a gente tem que ir lá no Danrico Pra gente fazer os encantamentos dos nossos itens Na real, será que o Danrico tá lá? Que eu queria bater um papo com ele também, aproveitando Na real, o Kess tá online Eu tenho que falar com o Kess Pera aí Mano, o Kess tá online E eu preciso muito falar com ele E ele não tá no Discord, mano Puts Eu vou voar até a base dele Vai que hoje, dessa vez, ele tá lá Porque, gente Eu tô tentando falar com ele faz dois dias Eu já fiz a farm de ouro Só que ele não fica online pra avisar ele E se ele fez uma farm FK Eu não sei onde ele fez, tá ligado? Tá, aqui tem uma base de admitência dele Aqui tem uma outra farm Mas ele não tá aqui E ali é a base dele Até onde eu sei, né Ele não mostrou mais o que é isso Deixa eu ver se ele vai tá aqui Por favor, que seja aqui A farm dele é uma farm de montão de coisa junto Que legal Tá, ele não tá por aqui Será que no mundo utópico Entrando no Nether, ele vai tá aqui? Não Tá tão estranho isso aqui Eu quero subir pra ver o que tem lá Ah, é só um caminho Tá, deixa quieto Mano, você viu que legal que eu fiz? Então vamos pra Broderage Corporation Que lá a gente pode falar tanto com o Dan E também a gente pode aproveitar E já farmar os encantamentos pra essa armadura do Kotox Beleza, estamos no Nether Que por sinal tem que farmar os Beacon Porque eu fiquei de colocar Beacon aqui no Nether todo Pra todo mundo correr mais rápido Mas eu vou fazer isso em outra hora Eu acho que na real eu vou fazer isso em off Tipo, pra gente fazer em live ou algo do tipo Por causa que eu acho que não vale a pena fazer um vídeo sobre Mas eu vou fazer isso ainda Vocês vão ver Estamos aqui na Broderage Corporation Deixa eu dar uma falada com o Dan rapidão Ele tá FK, tem que ver se ele tá ali Senhor Danrique, você está aí Danrique, acorda Danrique Tá tendo terremoto Tá, o senhor Danrique está parado, ausente Tá, ele tem uma farm de madeira pelo jeito Só que pelo jeito acabou o money mill dele Mano, ele fez um sistema de baús de... Meu Deus, o Danrique vai além, mano Esse cara é bom de Redstone, mano Ele é louco Tá bom, as duas pessoas que a gente precisava falar Que era o Dan e o... E o Casem Town Line Vamos vir aqui então Na área de encantamentos da Broderage Corporation E eu tenho um Brother Card em algum lugar Cadê? Aqui, Brother Card Colocar o Brother Card aqui E vamos entrar aqui Vamos fazer a contagem de quantas esmeraldas exatas A gente vai precisar pra fazer a armadura do Cotox Bom, é 4 remendos Porém a gente já tem 3 12 esmeraldas pro primeiro remendo Que só vai precisar de 1 Porque a gente já tem os outros Durabilidade 3 É 14 Então, mais 14 Mais 14 Mais 14 Já deu 54 esmeraldas Tá bom E agora, proteção 4 Que a gente vai querer É 29, né Então, mais 29 Mais 29 Mais 29 Mais 29 170 esmeraldas Respiração 3 Mais 17 Mais 17 Não Opa Peso Pena 4 É mais 31 Mais 31 Afinidade aquática É mais 12 Mais 12 Espinhos ali não vai querer Eu acho Passos profundos 3 Mais 12 Mais 12 E passos gelados Ele não vai querer que eu tô ligado É, acho que fechou Deu total de 242 Tá bom Então a gente precisa de 3 packs e 50 esmeraldas É basicamente 4 packs Ah, eu acho que a gente consegue O único problema depois vai ser a XP na real A XP vai dar trabalho Nossa E daí por último a gente bota a negrita pra não gastar muito Aliás, eu só tenho que Vamos entregar o disco da Cherry primeiro Depois a gente faz isso então Já que eu vou ter que formar Tem que fazer timelapse Então deixa pra depois Vamos fazer isso aqui agora E pronto Estamos chegando aqui na base da Cherry Deixa eu entrar aqui na casita dela Nossa, tá muito bonita Tipo, essa parte aqui não tá decorada Obviamente, né? Mas essa aqui que tá decorada Tá muito legal Caraca E eu que tô estudando bastante decoração de interior Gostei muito Caraca, bem bom Bom, eu acho que o melhor lugar pra botar um presente é na cama Não, acho que vai ficar muito não óbvio, né? Vamos colocar aqui perto da periquilha Ó, eu coloquei uma plaquinha Lembra que você queria disco musical Esse é muito bom Traço, lajota E aqui tem o disco pra ela Então, presente pra Cherry tá concluído Eu acho que é a primeira vez que eu tô no presente nessa série Mas é por causa que ela mandou mensagem lá no grupo Que queria disco musical E eu basicamente tenho o meu disco favorito Que é o Cat Mas eu não tô usando pra nada Então eu não vejo motivos pra não dar Agora vamos formar uma esmeralda lá com o Dan Rico Mas eu tô ficando bom nesse bagulho de vó Por esses tours aqui de Lightroom Ó, sem bater nenhuma vez Tá, chegamos aqui Agora a gente tem que achar um baú vazio Pra guardar nossos itens Pronto, aqui é um baú vazio Pra guardar nossas coisas Então, cama, pitral, totem, balde Ender chest Tesoura Quatro naderitas Armadura completa Três sementos que eu não vou usar pra nada E pronto, temos tudo aqui Agora o que eu tenho que fazer É basicamente pegar Eu tenho uma esmeralda aqui, será? Não, eu tenho que pegar essas abóboras aqui Trocar aqui nem que seja uma vez Pega essas esmeraldas Coloca pra cá E vai ser incorporado pra gente Vários itens pra formar esmeralda aqui À vontade e infinita De graça, no caso Mas se tivesse que pagar Eu tinha um brother card Então tudo bem Vamos formar agora Nossos três packs de 50 Então, vamos fazer uma time lapse legal pra vocês Tá bom? Já bordo Senhor zumbi, saia Você não é autorizado Saia Saia Rápido antes que o zumbi chegue Vai, sai Estamos aqui agora então Dentro da Brotherage Incorporation Que dá a área de encantamentos Como a gente é sócio aqui A gente tem um card A gente pode entrar quando quiser Sem pagar nada E como vocês viram Na time lapse agora Formamos um montão de esmeraldas Bom, vamos pegar aqui Uma caixa shulker E vamos guardar tudo Que a gente não vai utilizar agora E vamos começar a comprar de encantamentos Então, vamos lá Temos os quatro remédios Que a gente vai precisar Boa E vamos pegar os quatro Proteção quatro também Porque depois a gente só tem que fazer Encantamentos específicos então Então, um Dois Três E quatro Tá bom E como assim a gente vai fazer sua armadura Fica um pouco mais fácil fazer as coisas Então, vamos lá Um respiração três Um peso pena quatro Afinidade aquática Passos profundos Olha, seria bom também Velocidade das almas Mas aqui não vem disso Tá faltando Tem um espaço aqui pra um aldeão ainda Na real Eu vou avisar ele depois Na real, tá faltando durabilidade três, né? Aqui durabilidade Um Dois Três E Quatro Agora foi tudo, né? Deixa eu ver Ó, durabilidade tem Proteção tem Peso pena tem Remendo tem Passos profundos tem Tá bom Tem proteção, durabilidade e remendo Proteção, durabilidade e remendo Proteção, durabilidade e remendo Afinidade aquática e respiração Tem tudo, tem tudo, tá? Estamos prontos pra fazer então A armadura do Kotox Agora seria uma boa A gente ir lá pra nossa farm de Enderman E ó, o Kotox logou E aí a gente pode falar com ele Pra ser sincero Tá sendo mais fácil E dando mais certo do que eu imaginava Só tem que ver agora Se não vai dar problema com o Kotox Porque ele é cheio de gracinha Ele vai querer fazer gracinha lá Ah, sugar box Proteção quatro Tá bom, vamos lá Proteção quatro Durabilidade três Afinidade aquática e depois respiração Afinidade aquática Respiração e remendo Tá Capacete está pronto O peitoral Ele é basicamente Proteção quatro Durabilidade três E remendo Tá bom Peitoral está pronto A calça Ah, é Eu acho que é Proteção quatro Durabilidade três e remendo também Proteção quatro É, mesma coisa E agora só falta a bota Que é Proteção quatro Durabilidade três Peso pena quatro Passos profundos três E remendo Tá Esse aqui vai ser caro Passos profundos três E remendo Dezessete Tá E foi Pega sugar box Joga esses entrepôs fora Vamos pegar só mais uma aqui Vamos tacar no chão Pronto Estamos aqui em casa E agora na teoria A gente só tem que vir aqui Vamos guardar essas esmeraldas Na real antes, né Vamos precisar delas agora E a gente vem pegar Essa armadura completa Bonita aqui E vamos tacar nederita nela Então capacete Peitoral Calça E bota Pronto Temos aqui uma armadura Dos deuses Dá um Por assim dizer Completa Armadura melhor possível Para fazer um ponto dezessete Agora a gente só tem que encontrar o Kotox Deixa eu guardar essa daqui Que eu não vou usar agora Então gente Vamos falar com o Kotox agora E É, sou ninja Acertei quando eu estava abrindo e fechando Sempre precisava Ou que você está fazendo a minha porta Que é, não Mas ele quer me bater, né Kotox Mas a gente sempre quer se bater um no outro Verdade Mas agora Hoje eu estou aqui para negócios Eu posso entrar? Mais uma vez Deixa eu ver Calma aí Vai cagar, vai Para de me bater Para Sem briga Sem briga Sério Sério Ó Primeiro É Seguinte Você recebeu Um pack de TNT Que eu paguei, né Recebi Tá Então Aqui ó Ó 18 Mais um Tá Então da primeira semana Tudo correto, né Sim, já está pago lá Então Ah não, assim Eu vi Por isso que eu fui lá E peguei na mesma hora Era só para confirmar Se tinha visto certinho Tá Agora é o seguinte Lembra aqui Se eu não me engano Acho que foi Eu não sei se foi Ontem, ontem Mas tem que nós Desgavou Que foi eu negociando A sua cabeça Com você Meu Deus Você já conseguiu O full set de netherite Sim Meu Deus do céu Pô, é rápido assim O que? Eu fui atrás Você fez o preço Falei Eu vou atrás desse bagulho Deixa eu analisar aqui É Tanca toda bonitinha Eu vi os encantamentos Que eu uso Mas era full set Faltou as ferramentas Tudo Não, full set É set de armadura Vai cagar Tá Ok Eu entendi Tá bom Só guarda suas itens No sugar box Pode espalhar Tudo Ó o cara Dormindo Aí vai um x1 O que? Ué Por que? Vai zoar Vamos x1 de espada de ouro Eu tenho um lugar Com espada de ouro Calma aí X1 Eu não tenho ouro Eu É pra eu ter Vem cá Tá, vamos lá então A gente vai x1 Peladinho Peladinho Ó, é peladinho Com o totem na mão Pada de ouro Lá no ringue Eu não tenho totem sobrando não, véi O que? Não, mas tem os do single Vai ser uma batalha no ringue Então, já Entendeu? Tem um BO, véi Não, mas eu tenho Eu tenho um baú de totem Não, o BO é voltar pra cá O que? Não, lá tem cama Pra marcar spawn Não, relaxa Vai dar bom Tá, calma Deixa eu guardar meus itens aí E eu vou pra lá Fechou? Tá, lá tem ender chat também Qualquer coisa Tá bom, Kotox Vai funcionar mais ou menos assim O nosso x1, beleza? Ó, todo mundo No caso nós dois Vai ficar sem armadura Sem armadura nada Uma espada de ouro E 10 cenouras douradas pra cada Você tá com 10 aí já? Oh, tô sim Tô sim, tô sim Beleza A gente vai ficar então Totalmente sem armadura E vai levar um totem De imortalidade na mão Assim que o totem da pessoa quebrar Seja o meu Seja o seu Acabou a luta Quem quebrar o totem É uma espada de ouro As 10 comidas e o totem Nada mais que isso Não pode levar totem extra Blá, 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 blá Ok? Ah, e leva uma elytra Leva uma elytra Que você precisa dela Pra poder sair da arena E, tá pronto? Eu tô pronto E você, Kotox? Vai, só manda a brasa Pode contar Pode contar 3, 2, 1 Aê, acabou, acabou Quebrou o totem Acabou Ih, caramba Tinha a plateia Tinha a plateia Não, relaxa Eles não interferem Mas então tá pago Tá pago Eu vou pegar sua cabeça agora E daí, GG Então Pronto Matei o Kotox Duca a cabeça dele Tá feito, né, Kotox? Tá feito, ah Pô, ah, eu não vou reclamar Se quiser comprar mais uma É mesmo preço Ah, é? Tem interesse Tem interesse Então, em breve, novos negócios Pô, velho Não, não Mas assim eu vou passar Minha loja só assim, velho Não, não Eu tenho a pretensão De comprar mais uma ou duas No máximo Aliás, você gostou Do sistema do ringue aqui Ilha e X1 e tudo mais Tipo, dá a opinião Você sabe o que você achou O problema é Vai abrir quando? Tá demorando já Então, aqui é o seguinte Eu tô esperando o resto do pessoal Fazer os brinquedos Se você olhar Depois que eu fiz Uma brinquedos Demacelerado Já apareceu um carrinho de comida Um cabo Um carrossel Uma placa Tem ali outro carrinho Então, tipo Agora o pessoal Ó, tem a do The Led O pessoal tá indo atrás agora Então, o bagulho é se continuar Acelerando todo mundo pra fazer Ah, já tá pronto então Sim, tudo bem Tem bastante terreno vazio ainda, hein É, mas relaxa Vamos dar um jeito nisso Lembra que eu fiz uma farm de ouro? Você ficou sabendo, né? Fiquei Eu tava querendo comprar de você Mas aí eu comprei do Apu Ele tem farm de ouro? Não, mas ele tinha minerado a ilha Cucumela inteira Ah, verdade Então, mas sabe o que eu fiz Na farm de ouro? Foi literalmente Pro Cass poder pegar ouro infinito Pra fazer a montanha-russa dele do parque Fazer com que ele energizou Pois é, né? Eu tô curioso pra ver Tipo, ele não mostrou nem nada Então, tô na expectativa Enfim, KOTOX Valeu pela troca Foi muito legal E achei da hora X1 Foi divertido testar aqui Com alguém que realmente Vai bem sério comigo No PPP Então, foi divertido Pronto, valeu Valeu E agora, finalmente Temos que é basicamente Dos itens mais raros do servidor E agora a gente pode Finalmente pegar o tridente Carnaval Mas, isso vai ficar Pro próximo episódio Por causa que o vídeo de hoje Tá acabando por aqui Tá muito frio E tá tarde Então, espero que você gostar Do vídeo Quem gostou deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo vocês amanhã E é isso É nóis Falou E Oba